Fica aqui meu parceiro, não levanta e não chama atenção, por enquanto eu só tô batendo papo contigo Falei que tu ia cair, não ia? Tu ia cair, não ia cair? Tu ia cair aqui agora, irmão, aqui ó Tu ia cair aqui agora, aqui ó, cair aqui ó, vou mostrar até aqui ó, cair na pegadinha lá, avisa lá Fala galera, meu nome é Edu Primitivo e está começando o quadro mais amado aqui do Brasil Que é o quadro Você é o Chefe, o quadro onde você manda aqui no canal do Edu, beleza? Tamo junto? Agora vamos para o primeiro desafio enviado pela Letícia do Ceará A Letícia falou o seguinte, Edu, entregue a sua sunga para desconhecido e veja a reação Letícia, muito obrigado, um grande abraço para o meu Ceará querido E agora, antes de começar esse desafio, vão se inscrevendo aqui no meu canal para bater em 3 milhões de inscritos, beleza galera? Conto com vocês, hein? E também metade o like e solta a vinheta, meu editor Fala bebê, tudo bem? Tudo bom, bebê? E aí, como é que você está? Tudo bem, pô Foi embora ontem, saiu sem me avisar, foi cedo, hein? Por que está fazendo isso comigo? Fui embora de onde? Por que está fazendo isso comigo? Fala para mim, por quê? O que eu fiz para você, para você me destratar assim? A noite não foi boa? Que boa, rapaz A noite não foi boa? Estou falando para você numa boa, senta aqui, bebê Senta aqui e bate papo comigo, igual você bateu ontem Estou esperando a minha esposa aqui Você tem esposa? Ih, você está doido, rapaz Você tem esposa? Você me vai ajudar aonde, cara? Passamos a noite junto, agora você não está me conhecendo? Você está maluco? Agora você não está mais me conhecendo? Ih, me conhecendo o que, rapaz? Você está doido? Quer ver o que você vai lembrar? Quer ver o que você vai lembrar? Talvez você estivesse bêbado, né? Você está maluco? Estava usando coisinhas e não lembra, né? Vou te falar o que você vai lembrar aqui agora, aqui, ó Aqui, como é que você lembra? O que você esqueceu lá em casa, ó? De ursinho aqui, ó É sua É sua, é sua, sim É sua, é sua, assim Cheira só, é o teu cheirinho, ó É o teu cheirinho, ó É o teu cheirinho, o cheiro aqui Você está passando com o que, rapaz? Você estava comigo lá ontem, agora não lembra? Você me conhece de onde? Dá aquele beijinho para lembrar-se a você Dá aquele beijinho, por favor É você sim, cara Você está doido? Por que? Eu não quero, é só Não quero, então pode levar para você Aqui, ó Caiu na minha mão Vou guardar no meu coração Vou guardar no meu coração Vou guardar sim Vou guardar Vou guardar no meu coração E aí, brother, beleza? Tudo bem? Tranquilão? Por que tu foi embora ontem? Do nada, assim Tu saiu sem me dar um beijinho Foi embora Ficou pôr comigo? Alguma coisa assim? Lá de casa Saiu assim Falou, vou embora Nem para isso? Não tem como nem falar isso para mim? Você te viu, pô? Claro que me viu Não lembra? Não lembra do que a gente fez nessa noite maravilhosa? Não lembra, não? Não lembra da nossa noite maravilhosa mais, não? Você é cara de pau de falar isso para mim Não lembra? Na hora lá do bem bom Que a gente rolou igual duas manteigas Uma deslizando pelo corpo do outro Você não lembra, né? Não lembra, né? Nunca aconteceu, como é que eu vou lembrar? Nunca aconteceu, por quê? Eu que passei creme aqui, ó Eu que passei creme aqui em você todinho ontem Claro que eu encosto Claro que eu encosto Claro que eu encosto Você se faz de gostosão aqui agora Mas em público você não quer me assumir, não é? Em público você não quer me assumir, né? Por que em público você não quer me assumir? A gente assumiu o quê? Me assume para o Brasil Me assume para o Brasil todo Fala o que a gente faz lá na hora Lá do bem bom Quatro horas da manhã Que tu joga o salome para o alto E eu falo Vem, mister M do amor Tá com problema Você tá de brincadeira, né? Você só pode ser muito cara de pau de falar isso Olhando nos meus olhos, né? Mas tem uma coisa que você esqueceu lá aqui, ó Aqui, ó É sua Aqui, é sua É sua Pode levar que é sua É sua, meu bebê É sua, meu bebê Leva para você Leva Vai deixar para mim de amostra grátis? Vou fazer macuba e você vai voltar em três dias Macuba, tu vai voltar em três dias Você vai ver se não vai voltar Vou botar na panela, ó Vou fazer macuba do saco Oi, Robson Tudo bem? Tudo bem, bebê? Te conheço Claro que conhece Passar uma noite junto Deixa eu te falar Não levanta não, poxa Tá assustado por quê? Qual foi, cara? Tomou todinho de manhã? Tomou? Qual foi, cara? Qual foi por quê, amiga? Tirou mão com a minha cara? Porque tirando, dormimos juntos Fizemos várias coisas legais Porque tá levantando Não tá me conhecendo não? Você não me respondeu mais no WhatsApp Não me respondeu mais em lugar nenhum Vem cá, deixa eu falar Não vai embora não Senão vou fazer um escândalo Não vai embora Vai ser pior Vou fazer um escândalo Aqui, ó Aqui Esqueceu lá Esqueceu ontem Esqueceu, bebê Leva pra casa Leva pra lá Meu Deus do céu Tu não esqueceu lá em casa? Esqueceu e vai embora sim Dá oi, tchau Foi embora, Rogério Foi embora, Rogério O cara foi embora, Rogério Olha a vergonha Que é o tamanho dessa cirula, Rogério E botar pra eu gravar Letícia, muito obrigado Por ter enviado esse desafio Lá no meu Instagram Se você ainda não segue o meu Instagram Vai lá agora e fala que veio pelo YouTube Arroba Edu Primitivo no Instagram Deixa o desafio Eu leio tudo o que acontece no Instagram Beleza? Agora vamos para o segundo desafio Enviado pelo Fábio de Brasília O Fábio falou o seguinte Edu, pegue o desconhecido Deixa ele paranóico avisando que ele tá caindo numa pegadinha Fala que vai pegar ele Fala Vou te pegar, irmão Vou te pegar Vou te pegar Tu vai cair Tu vai cair na pegadinha Eita, Fábio Isso vai dar um problema Mas solta aí, editor Tamo junto, hein Fala aí, meu parceiro Beleza? Tranquilidade, irmão Tranquilinho, né? Tranquilo Tá aqui só de boa, né, mano? É, pô Foi ele comprar umas coisas E dá uma descansada Ah, tá gastando dinheiro, né? Gastando dinheirão aí, né, meu irmão? Não, é Gastando aí Eu falei pra você que ia te pegar, não falei? Como assim? Falei pra você que ia te pegar Tu ia cair, não falei? Que se eu te pegasse, tu ia cair? Pode sentar, irmão Pode sentar Não mandei tu levantar Falei que tu ia cair Não tá ligado, não? Falei que tu ia cair, meu irmão Falei que ia te pegar Não, não vai embora, não Tu acha que eu não vou te pegar E tu vai cair, não? Não tá lembrado de mim, não, irmão? Não, não, cara Não tá? Olha bem pra minha cara Olha bem, fez as paradas lá Zoou todo mundo Não levanta, não, irmão Fica aí que eu falei que tu vai cair E o que que tá acontecendo, irmão? Se tu cair vai ser pior Falei que ia te pegar Fica aqui, meu parceiro Não levanta e não chama atenção Por enquanto, eu só tô batendo papo contigo Falei que tu ia cair, não ia? Tu ia cair, não ia cair? Tu ia cair aqui agora, irmão Aqui, ó Tu ia cair aqui agora Cai aqui, ó Vou mostrar até aqui, ó Cai na pegadinha lá Avisa lá, velho Avisa lá Avisa lá Avisa lá O cara largou aqui O cara largou aqui, Rogério Olha aqui, Rogério O cara largou a parada aqui, Rogério Quero aparecer nessa foto aí também, meu parceiro É, meu parceiro Quero aparecer nessa foto aí também, né? Quero aparecer nessa foto aí também, meu rei Quero aparecer Gosto de tirar foto Gosto de ficar na tranquilidade Mas esqueceu que eu ia te pegar Não esqueceu? Que eu vim pra te pegar mesmo, né? Ué, ligação por quê? Ligação agora tudo é ligação Tudo é selfie Tudo é o quê? Mano, eu falei que ia te pegar Você ficou zoando lá no Facebook E o YouTube Eu falei que ia te pegar, meu irmão Tu ia cair quando te pegasse Tu ia cair Tu ia cair Tu ia cair Tu vai cair, irmão Fica aqui Fica aqui que eu não tô falando pra tu andar Fica aqui comigo Fica aqui comigo Eu também tô trabalhando Tô trabalhando Deixa eu te mandar real Mandar real Deixa eu te mandar real Qual o teu nome? Qual o teu nome? Só tô te perguntando na moral, meu parceiro Tô te perguntando na moral Fica aqui, meu parceiro Tá indo embora por quê? Falei que ia te pegar, não falei? Falei que ia te pegar Falei que ia te pegar Falei que ia te pegar E que tu ia cair Falei que tu ia cair agora, meu irmão Falei que ia cair aqui, meu irmão Ia cair aqui agora, irmão Aqui, ó Ia cair aqui, ó Ia cair na pegadinha, mano Só isso Cair na pegadinha aqui, maluco Vem cá, velho Vem cair na pegadinha aqui Isso, cara Cair na pegadinha Mostrar o microfone pra ele Tava avisando que ia pegar ele pra pegadinha O cara foi embora, Rogério O que que eu faço agora? Como é que avisa? Avisa lá, LP Fala aí, irmão Fala aí Te achei, né, brother? Boa tarde, não Boa tarde, só se for pra você Só se for pra você Eu falei que ia te pegar, não? Falei que ia te pegar? Falei que ia te pegar, não? Falei, irmão Falei que tu ia cair Se eu te pegasse, tu ia cair Se eu te pegasse, tu ia cair Tô te confundindo por quê? Tô te confundindo por quê? Agora todo mundo fala que tá confundindo, né? Falei que ia te pegar, irmão Não, viu? Tu ficou devendo a parada lá Falei, vai cair, irmão Falei que ia te pegar e tu vai cair Tu vai cair, meu Falei que ia te pegar, irmão Falei que ia te pegar e tu vai cair Tu vai cair Tu vai cair aqui agora Tu vai cair aqui agora, irmão Tu vai cair aqui agora, irmão Tu vai cair aqui agora, irmão Aqui, ó Vai cair aqui agora Porque tá caindo a pegadinha aqui, ó O microfone aqui, ó Só isso Vai cair na pegadinha aqui, ó Aqui, mano Só isso Vou te pegar aqui A pegadinha aqui, velho É o microfone aqui, mano Não é que o cara Eu tô avisando que é pegadinha O cara tá com medo, Rogério Aqui, Rogério Só isso aquela pegadinha, Rogério. Como é que é isso, velho? E agora, antes de começar esse terceiro desafio, se inscreva nesse canal. Se inscreva, deixa o like e agora vamos para o terceiro desafio enviado pelo Marcelo de Aracaju. Edu, fala que tá calor e chama os homens para tomar um banhozinho gostoso contigo. Um banhozinho gostoso, um banho de espuma. Vem comigo. Vem comigo de forma sensual. Vem me tomar um banho. Só na Broderage, ó. Só na Broderage e no Leme holandês. O Leme mi holandês. Só no desafio, editor? Calor, né, velho? E é, mano? Passando até mal hoje o calor desse brabo, né? Verdade. O rio é sempre quente assim, Broder? Sim. Por que? Tô na do rio, não? Não. Lago bonito, né, velho? Lago maneiro. Lago maneiro mesmo, velho. Será que tem peixe aí? Eu não sei, mano. Tem peixe, hein? O que que tu acha da gente tomar um banho pelado aí? Não, não. Tá louco. Não, sério? Tomar um banhozinho pelado aí você aqui? Nada, tá louco. Sério, sem, sem, sem enfiadagem. Só na amizade mesmo. Só na amizade mesmo. Não, amor. Leva na boca, não. Leva na boca, mas... Putz, não. Só eu e você. Olha aqui, olha aqui. Olha nos meus olhos. Só eu e você esfregando o corpo do outro. Mas aí, na amizade, mano. Quando é na amizade, não tem nada de verdade, não. Na Broderage total. Broderage, um alisando o corpo do outro, velho. Ih, tá doido. Aqui, olha só pra lá. Olha pra esse lago aí. Imagina nós dois. Imagina nós dois aí, ó. Fresquinho agora, tomando um banhozinho. Nada contra não, mano. Eu também não tenho nada contra não, pô. Até, ó, vou te falar. Posso te mandar real? Nada contra, porque eu até tomo banho contigo aí, velho. Pra tu ver que eu não tenho nada contra as paradas, entendeu? Não, não, não. Valeu, valeu. Toma um banhozinho comigo aqui, meu. Valeu, valeu. Na Boa. Não, nada de boa. Vi que tava aqui de boa. Tava dando sopa, tava dando mole. Não tava dando mole pra mim. Tava dando mole pra mim. Sim, tava dando mole. Olha, manda real, olha. Tá sorrindo. Quando sorrir pra mim, eu tenho certeza que quer mandioca no bombril. Quando mostra de dentinho pra mim, eu tenho certeza que quer mandioca no bombril. Tô de boa, tô de boa. Ah, meu. Eu também tô de boa. Mas dá aquele sorrisinho de louco pra mim. Dá? Dá aquele sorrisinho gostoso? Imagina nós dois. Ó, ó, aqui, ó. Só assim, ó. Ó, ó. Ó, ó. Caramba, mó arrogante, hein? Fala aí, brother. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Edu, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Calor, né, velho? Hoje, tô passando até mal, velho. Rio de Janeiro é sempre quente, né? Invernão chegou e tá quente de qualquer forma. Né? Né? Sinistro, velho. Sinistro mesmo. Deixa eu te mandar a real, velho. Desculpa até perguntar, mas eu tava vendo o perfil dos dois ali. E acho que gosto da fruta. Vamos tomar banho nós três pelado aí, velho? Vamos, mano. Que isso, cara. Sério, velho. Sem frescura mesmo. Só nós três aí. Nada dando pelado, mas sem... Calmente. Nada contra orientação, mas... Se adianta, cara. A gente tá estudando aqui negócio, tá difícil, né? Se adianta, sério. Arruma coisa pra fazer aí. Mas tô mandando na real pra você, na amizade mesmo, na amizade mesmo. A gente dá um mergulhão aí, peladão aí. Arruma coisa pra fazer. Fica um puxando. Já ouviu falar no leme holandês? Já ouviu falar? Por sério, já ouviu falar? Não, mãe. Não é sacanagem não, né? Vamos. Cada um fazer. Vamos fazer um leme holandês aqui hoje, mano? A gente senta ali na água e fica um pegando a mangueira do hoje. Não, mandar a real aqui pra você. Não precisa ir embora, não. Desculpa. Vocês estão estudando aí. Não, não. Não, falar com vocês na moral. Vocês estão estudando aí de boa. Tô vendo que tá... Sacanagem, velho. Tá... Vai fazer prova de que vocês? É cálculo. Ah, cálculo? Cálculo? Qual... Qual cálculo daria pra fazer aqui agora? Eu, você e mais um ali dentro da água, tomando um banho d'água ali? Um esfregando as costas do outro. Mano, qual foi, mano? Vamos dar a real, porra. Não, eu tô falando na boa contigo. Não, eu vou falar uma coisa pra fazer aí, não. Vou te falar. Não tenho nenhum problema com vocês serem gay, não, velho. Só pra gente tomar banho junto. Nada contra, mas... Eu também não tenho nada contra, velho. Não adianta aí, mano. Ah, pelo sorrisinho dele, que a mandioca não bombri, olha lá. Mas ridículo isso, cara. Mas ridículo por quê, mano? Só um banhozinho pelado aqui, velho, na água. Hein? Vai fazer... Quando se pular na água, de tão pegando fogo que eu tô. Caramba, gente. Olha o tipo de desafio que o pessoal me manda, cara. Olha o tipo de coisa que eu tenho que fazer pra vocês no YouTube, galera. E tem gente que ainda que não dá like. Tem gente que não comenta ainda. Olha o tipo de coisa. Eu tô vermelho, velho. Olha o tipo de coisa que um homem casado faz pelo YouTube, velho. Vamos continuar isso aí. Vamos continuar essa zoeira aí. Vamos. Meu Deus do céu. A vida vai, LB, pelo menos. Eu tenho maior vergonha de voltar. Chegamos ao fim do quadro Você é o Chefe. Tamo junto, galera. Segue o meu Instagram, arroba Edu Primitivo. Se inscreva nesse canal pra bater 3 milhões de inscritos. E até o próximo vídeo, galera. Fui. Não lê meu holandês. Não lê meu holandês. Ha, 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 ha.